Hoje a prática é com o auxílio de uma parede. Eu até separei para mim a parede do armário, tá? Tem um armário lisinho ali, tem um pegador só em algumas partes, então eu tenho bastante espaço para poder apoiar as costas, mas escolha uma parede da sua casa que você possa, sem apego, encostar as costas, se precisar deslizar um pouquinho a coluna para cima e para baixo também, você pode fazer isso. E a escolha da parede, ela tem a ver com você não se machucar. De repente, se você pegar uma parede muito áspera, que tenha, esqueci como chama, aquelas texturas, isso, filha falece, se tiver textura ela pode te machucar um pouquinho, ou se tiver algum quadro, alguma coisa atrás de você, ok? Sejam muito, muito bem-vindos, tá? A gente vai transitar entre a sequência básica e a sequência intermediária. Ó, escolhi uma parede da casa e vou posicionar os meus pés na posição de V. É isso aqui, ó, que você vai fazer com os seus pés. E entre um pé e outro, você tem que ter o espaço de uma mão. Então, fecha a sua mão, como se fosse um coraçãozinho, coloca ela lá no seu pé e percebe. Se o pé estiver muito aberto, você vai fechar para você conectar. Outra dica importante é o quanto o pé vai se afastar da parede. Não fica muito perto, não, senão você vai cair de boca lá no chão. Então, dá pelo menos o espaço de um pé seu entre a parede e o seu pé. É claro, se o seu pé for mais para frente, vai ser mais fácil. Então, vou deixar a seu critério essa autonomia de escolher que intensidade você vai dar para a aula, tá? Se tiver alguém em casa que não pode ficar em pé, que está com algum problema de locomoção, algum desconforto, não tem problema fazer essa aula sentado, tá? Adapta tudo que a gente for fazendo aqui em pé, sentado numa cadeira firme, que você possa fazer a sequência. Então, pé posicionado no V do Pilates, depois eu vou sentir o meu sacro bem pesadão, vou empurrar ele realmente contra o chão e eu vou sentir que eu já vou dar uma envelopada na minha perna. Então, glúteo ativado para eu poder ir fechando, fechando, fechando e colocando uma energia no meu corpo para me empurrar para cima, tá? Não precisa segurar o glúteo totalmente travado, assim, ó. Mas o que você não pode fazer é simplesmente deixar o seu corpo solto, porque senão você não vai dar essa energia que o nosso corpo precisa para a prática. Então, eu vou ativando tudinho, eu sinto como se eu tivesse o assoalho pélvico subindo e depois do sacro, que está bem pesado contra o chão, eu quero que vocês sintam as cápulas e as costelas de vocês contra o chão. Vai ficar um espacinho da lombar? Vai, não tem problema nenhum, a gente trabalha dentro dessa linha mais contemporânea da prática, que a gente não força a coluna contra o chão. Então, por isso, nessa aula, eu sugiro que você não empurre a lombar contra o chão. E depois de sentir escápulas, ombros lá contra a parede, eu preciso que vocês sintam a cabeça. Então, você empurra. O que que é muito comum, como nós temos a cabeça anteriorizada, às vezes é não ficar encostando ela, mas nesse início de aula eu preciso da sua cabeça empurrando a parede. A gente vai começar com quatro grandes respirações. Então, a gente vai inspirar em tentar expandir principalmente costelas. E quando você for soltar o ar pela boca, você vai sentir assoalho pélvico subindo, como se fosse um elevador mesmo. E você expulsa o ar pela boca. Ativando, ativando, ativando o seu centro. Vamos repetir? Enquanto você fica aí, eu vou me aproximar de você para dar mais algumas orientações. Então, eu inspiro, estou lá encostadinho na parede. Expando costelas. Quando eu solto o ar, eu sinto essa força. Vou de novo, inspirando, cresço, 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 expando costelas, abro o peito, sinto o pulmão cheio de ar. E na hora de soltar o ar, expulso pela boca e vou guardando tudo, vou guardando. Inclusive, eu acabo empurrando um pouquinho meu estômago para cima, porque eu vou crescendo, crescendo, crescendo. Eu não desabo, bem pelo contrário, eu cresço. Aí, quero mais duas respirações. Inspirei, expandi costelas. Isso, a mão pode continuar parada, tá? E eu solto o ar e cresço, 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 cresço. Empurra a cabeça contra a parede, mas cresce lá para o teto da sua sala ou do seu quarto. Última vez. Inspirei, solto o ar. Aí, eu estou. Cabeça para um lado, para frente. Para o outro lado, para frente. Cabeça para um lado, para frente. Para o outro lado, para frente. Mais uma vez. Hoje, a gente vai trabalhar sempre com umas cinco, seis repetições, ok? Agora, a cabeça vai para um lado, ela descola da parede, eu faço uma meia-lua, olhei para o outro lado. Faço a meia-lua e olho para o outro lado. Deixa ela sair da parede, inclina, você vai sentir alongar muito essa musculatura atrás do seu pescoço. Isso. E faz mais duas vezes. Faz essa meia-lua com a cabeça. E a última vez. Paramos no centro. Pé continua, quero as mãos. Deixar uma espelhada para a outra. Descola os seus ombros do chão e volta. É mobilização escapular o que a gente está fazendo, ok? Se o ombro reclamar por algum desconforto, não tem problema você deixar o braço mais baixo. O que eu preciso é de energia nesses braços. Aí, mais uma vez. Agora, a gente vai subir um braço e descer o outro. Então, metade do movimento eu inspiro, outra metade eu solto o ar. Inspiro, solto o ar. Inspiro, solto o ar. Inspiro e solto o ar. Vamos fazer com os dois braços juntos? Inspira, solta o ar. Inspira e solta. Isso. E solta. E agora, a minha provocação é para que você estenda a sua respiração, faça ela mais longa. Começa com o braço aqui embaixo. Inspira e vai levando o braço para cima. E agora, solta o ar e vai levando o braço para baixo. Isso. Isso. Inspira, leva esse braço lá para cima, encostadinho na parede. Solta o ar. Continua crescendo, crescendo, crescendo e traz os braços para baixo. Continua fazendo isso e tenta não perder a conexão das costelas. Então, o braço sobe e você continua com o seu corpo todo ativado. E quando ele desce, que você está soltando o ar, o centro se fecha ainda mais. Mais uma vez. Inspira, sobe, sobe, sobe. Isso. E agora, solta o ar e desce. Vamos para os círculos com o braço. A gente vai subir, inspirar, girar um pouquinho para a lateral e voltar para a coxa. Subir, inspirando e voltar para a coxa. Mais duas vezes. E agora, você começa a pôr aquele conceito da fluidez na sua prática, que é um dos propósitos do Pilates. Vamos inverter? Meu braço vai fluir, ele vai deslizar e, na verdade, agora eu estou aquecendo a articulação. Tudo isso que a gente está fazendo, a gente chama de pré-Pilates, que é o que prepara para os exercícios. Agora, eu vou desafiar um pouquinho a coordenação de vocês. Começa com as duas mãos na frente, vai uma por cima e uma por baixo, gira pela lateral, encontra as mãos no centro e daí troca o lado. Uma por cima, uma por baixo e em volta. A gente chama esse exercício de helicóptero. E, ó, lembrando, eles não são exercícios que o Joseph propriamente inventou, mas eles estão preparando o nosso corpo para a prática. Daqui a pouquinho vocês já vão ver os exercícios que a gente está acostumado a ouvir nas aulas. Só mais uma vez. Aê! Relaxa um pouquinho o braço. Vamos para os punhos. Leva as mãos lá na frente, os dois punhos para cima, para baixo. Continue aí, ó. Pertinho da parede, cabeça, tudo firme. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Mais uma vez. E agora alterna. Um e o outro. 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 E só mais uma vez. Relaxei os braços. Parte superior do troco praticamente aquecida. Agora, vamos um pouquinho para os pés. Os pés estão lá na posição em V, né? Mantém sua mão firme. Pulsa para cima o corpo. Pulsa. Vai lembrar um pouquinho, assim, dos movimentos. Agora, os footworks no reformer, para quem está acostumado a fazer. Enquanto eu estou pulsando, o que eu deixo em contato com o chão? Metatarso e dedos do meu pé, hein? E o calcanhar vai lá para cima. Vamos fazer três pulsos agora? Vem comigo, ó. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três. E volta. Percebam que a gente continua com o joelho estendido? Esse, mais uma vez. Aí, agora eu quero que você flexione um joelho e o pé volta para a posição inicial. Flexiona o outro e volta. Flexiona e volta. Flexiona e volta. Flexiona e volta. Flexiona e acelera. Mantenha o seu corpo firme e tenta acelerar esse movimento. movimento. É o meu joelho que vai para a lateral. E uma dica com relação à postura, enquanto você está fazendo isso, é não levar o joelho muito para os lados. Eles seguem uma diagonal que é mais ou menos a largura dos seus ombros. Isso vai fazer você ativar muito mais interno de coxa. Mais três, dois, um. Agora, a gente vai juntar alguns desses movimentos que a gente já fez. Meu pé está em V, minha mão está do ladinho do corpo, eu vou me empurrar para cima. Quando eu voltar, eu vou flexionar um pouquinho o joelho. Eu vou voltar para o alto e daí eu vou descer. Subi, flexionei, empurrei para o alto e voltei. Inspira. Desce. 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 Mais uma vez só. E agora, pulsa lá em cima. Um, dois, três. Flexiona. Um, dois, três. Flexiona o joelho. Um, dois, três. Flexiona. E vem de novo. Três, dois, um. Flexiona. E desce. Pés paralelos. Repete essa sequência comigo, ó. Pés paralelos é um do ladinho do outro, tá? Quem tem coxa fininha pode até juntar os dois. Quem sente que os joelhos se encostam, a coxa, afasta um pouquinho sem problema nenhum. Vou lá para o alto e volto. Vou lá para o alto e volto. Continua fazendo isso, gente. O que é importante? Costas encostadinhos. Palma das mãos. Cabeça em contato com a parede. Mais uma vez. Bom! Agora começa. Empurra para cima. Flexiona o joelho. Estende a perna e desce. Essa série é muito footwork do reformer, né? Ou da barra. Lá do cartilac também. Da barra torre. Isso. O que é legal enquanto você está fazendo esse exercício? Essa organização das suas pernas. Você tem que sentir como se ela estivesse em duas forminhas bem alinhadas. A minha perna não está boba, não está solta, tá? Tem energia aí. Vamos finalizar com os três pulsos? Vem para cima. Um, dois, três. Flexiona um pouquinho e vem para o alto. Um, dois, três. Flexiona o joelho e vem para o alto. Três, dois, um. Flexiona. E a última vez. Três, dois, um. Flexiona. Muito bem! Vamos aproveitar que os pés estão paralelos. Pisa agora um pouquinho mais para frente. E se prepara para fazer como se fosse uma ponte nessa posição. Estou com a mão em contato. O que é que eu vou fazer? Tirar primeiro o bumbum. O meu sacro sai. Depois minha lombar. Tórax. E eu fico com a borda alta da escápula lá na parede. E daí eu volto mobilizando até sentir que o sacro encostou no chão e ele se alinhou. Ele está organizado. Vamos de novo. Tiro pedacinho por pedacinho da coluna. Isso! E volto devagarinho. Eu vou usar outra parede só para ver se ajuda vocês na visualização. Tô aqui. Tiro, tiro, tiro. Tô lá em cima agora. E volto massageando vértebra por vértebra. Continuem. O que é legal nesse exercício? É você sentir esse espaço que você ganha na coluna quando você está subindo e descendo, se afastando da parede e se aproximando. A sensação é como se um bombom, na verdade os isquios fossem lá para o seu calcanhar e a tampa da cabeça fosse para o teto desse ambiente que você está. Precisa ganhar espaço entre as vértebras. Última vez. Ae! E volta devagarinho. Isso! Respira um pouquinho. Corpo aquecido. Tudo isso que a gente fez agora foi uma preparação para o corpo e eu posso chamar isso de pré-pilates. Agora vamos para o repertório mesmo de pilates. A gente vai começar com o 100. O que é que eu preciso? De novo os pés em V. Posicionou. Conecta um calcanhar com o outro. Empurra o seu corpo lá para cima. Ganha todos os espaços. Eu vou descolar a cabeça, os meus ombros do chão. Mas eu vou manter aquela região do fecho do sutiã em contato com a parede. Então eu me empurro para trás, enquanto essa parte aqui, para a mulherada, do elástico do top para cima, eu quero sair. Mas eu não quero encostar o queixo no peito. Eu ganho esse espaço todo, como se tivesse alguém me puxando pelo pescoço. Deixa os braços bem firmes. Inspira em cinco tempos. Solta o ar em cinco. Sempre pulsando os braços comigo. Vamos lá junto. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta o ar. Três, dois, um. Inspira. Solta o ar. Deixa esse braço bem firme. Inspirei. Soltei o ar. Inspirei. Soltei o ar. E quero só mais dez. Inspira. Solta o ar. Aê! O 100 é um exercício usado muito para aquecer o corpo, porque é um exercício de bombeamento. Fizemos metade dele, tá? Não fizemos ainda os reimpulsos. Agora, na próxima etapa, quem achou fácil, eu vou convidar para tirar os calcanhares do chão, tá? Se estava difícil para você, continue ocupar inteirinho. Senão, sobe os calcanhares comigo. De novo, sente o sacro bem pesado. Conecta costelas lá atrás. Cresce. Faz esse arco bonito. Deixa os braços bem firmes e vamos pulsar. Um, dois, três, quatro, cinco. Expulsa o ar. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta o ar. Inspirei. Soltei o ar. E vou para mais duas passadas. Solta o ar. Solta o ar. A última. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta, 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 solta. Ae! Aquecidos. Standing roll down. Leva o braço lá na linha dos ombros agora. Inspira. Começa a descolar a cabeça. Escapulas com um grande arco. Vai se inclinando lá para baixo. E volta devagarinho. Encostando vértebra por vértebra na parede. Vamos de novo. Inspirei. Primeiro sai cabeça. Depois sai ombros. Depois sai escápulas. Depois sai a sua torácica. Depois lombar. Por último, sacro. O que você vai perceber enquanto você está fazendo esse exercício? Pessoas que tem uma coluna rígida como a minha. E vocês vão ver nos exercícios. Às vezes sai um bloco inteiro de exercício. Da coluna. E é legal a gente prestar atenção nesse movimento. E a parede é um ótimo feedback para isso. E você ir tirando pedacinho por pedacinho. Então, você tem que sentir. Essa é a parede. Aqui está a sua coluna. Que você vai descolando pedaço por pedaço. E não que ele saia como uma placa inteira. Tá? Quero mais duas repetições aí. Tenta se conscientizar. E sabe uma imagem legal desse exercício? É como se a nossa coluna fosse um grande chafariz. Então, eu estou crescendo. Eu estou indo para cima. E para longe. Para ir lá para frente. Tá? A última repetição, gente. Aí. Vou descolando. Ganha espaço, inclusive, no seu pescoço. E sente como a coluna fosse uma grande mola. E volto, 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 volto. Pedacinho por pedacinho. Aí. Muito bem. Agora, a gente vai deixar os pés paralelos. E a gente vai subir uma das pernas. Tá? Usa o apoio da mão contra a parede. Escolhe a sua perna que vai subir. Vem com o joelho flexionado. E vamos trabalhar o leg circle. Deixa a sua perna vir primeiro para dentro. Ela desce. E ela volta por fora. Vamos pensar que é o fêmur que está desenhando um círculo. Lá na parede que está na nossa frente. Três. Dois. Um. Vamos inverter o sentido agora? Começa de fora para dentro. De fora para dentro. Empurra muito as suas costas contra a parede. Mais duas vezes. Uma. Duas. Devagarinho. Minha perna desce. Recupero. Vocês vão perceber que enquanto uma está trabalhando. A outra precisa de energia para te empurrar para cima. Para a gente não desabar. Isso, na verdade, tem que acontecer, inclusive, quando a gente faz no chão. A gente não se preocupa só com essa perna se movimentando. Tem que ter esse vetor de força que empurra a outra perna para longe. Começamos por dentro, hein? Vem. Fiz uma. Metade do círculo eu inspiro. A outra metade eu solto o ar. Duas. Três. Três. Outro detalhe. Quadril. Tenta manter ele firme contra a parede. Mais uma vez. E agora inverte o sentido. Girei uma. Girei duas. Girei três. Quatro. Cinco. Recupera um pouquinho. Vamos além. também. Agora você vai tentar estender essa perna, tá? Quem tem habilidade relacionada à flexibilidade pode deixá-la bem ampla, tá? A pessoa aqui não tem muita. Vocês vão ver, ó. Então vou trabalhar aqui na linha do meu quadril. Vamos começar de novo por dentro, ó. Girei uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Inverta o sentido. Cinco. Quatro. Lembra do quadril? Prende ele no chão. Dois. Um. Chão não, né? Prende ele na parede. Troca a perna. Respira. Leva lá pra frente. Começa por dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos inverter? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Recupera. Esse é daqueles movimentos que parecem fácil, mas não é. Solta um pouquinho a perna. Fizemos o leg circle. Agora a gente vai fazer o one leg stretch. Seguinte. Vamos continuar com os pés paralelos agora. Isso fica mais fácil, tá? Se eu estivesse trabalhando com ele em V, também seria uma forma de desafiar mais o meu corpo. Mas como eu não conheço vocês, eu até prefiro que agora vocês trabalhem com o pé. Bem organizado, então sente bem os dedos, todos eles no chão. Estimula essa força de empurrar o pé contra o chão, pra você crescer e a cabeça chegar mais perto do teto da sala. Tá? Seguinte. Uma perna, sempre a mesma. Eu vou abraçar ela, eu vou tentar trazer ela pra mim. Então eu empurro o meu corpo contra a parede. Aqui é importante que o seu pé esteja firme. Cuidado se você tá fazendo de meia, tá? E traz a perna pra você, ó. Puxa ela. Abraça, 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 abraça. E agora só descola um pouquinho o seu corpo, a parte superior do seu tronco da parede. O que que tá encostado agora na parede? O meu sacro e o elástico do meu top. O restante da cabeça tá fora do apoio. E eu vou fazer sempre com a mesma, tá? Então ela vai pra longe e eu abraço. Puxo, puxo, puxo. Ela vai pra longe e eu abraço. Solta o ar. Isto. Mais duas vezes. Uma. Duas. Vamos inverter agora? Cresce, ó. Ganha esse espaço aqui no flexor do seu quadril. Empurra o corpo pra longe. Esse é um dos vetores de forças bem importante dentro dos abdominais. Eu não quero só me encolher. Eu tenho um esforço que é pra me empurrar para cima, pra longe. E abrir essas articulações ao mesmo tempo que eu fortaleço todo o meu centro. Vem comigo, ó. Puxei. Aí. Cabeça tá descolada, tá? Eu tô com as costas apoiadas, mas a cabeça e os ombros estão fora da parede. Puxei. Mais duas vezes. Uma. Duas. Perfeito. Vamos alternar agora? Isso vai desafiar um pouquinho mais você, tá? Porque tem a questão do equilíbrio que entra na brincadeira. Então, se for difícil, só vem com a perna e continua com a mão na parede, ok? Quem já tá mais habituado, segura a perna. Inspira e prepara. Eu puxei uma, ela voltou pro chão. Eu puxei a outra, voltou. Puxei. Voltou. Puxei. Voltou. Mais três vezes. Mais duas. Mais uma. Aí. Faz o Vzinho dos pés. Vem pra sequência agora de Double Leg Stretch comigo. O pé tá em V. Eu vou inspirar. Levar a mão pro alto da cabeça. Cabeça não tá encostada, mas na parede, tá? Os braços vão pra lateral. E eu venho até pertinho dos meus joelhos aqui com as mãos. Tô com o elástico do top ainda em contato com a parede, tá? Tô com o tórax lá na direção. E vou de novo, ó. Pra trás. Abro. E venho. Inspiro. Aí. Pernas bem firmes. Inspirei e subi. Aí. Quero mais duas. Vou longe. Põe energia nesses braços. Deixa eles bem firmes. Aí. E mais uma vez. Muito bem. Encosta o pézinho no chão. Respira. Criss Cross. Vamos deixar os pés paralelos de novo? Mas antes de fazer ele, vamos fazer só uma preparação. Põe a mão atrás da sua cabeça. Isso. Pode continuar lá na parede. Empurra um pouquinho a cabeça pra trás. Cabeça pra trás. Isso. Pra trabalhar a força dessa musculatura aqui. Pra trás. Pressiona um pouquinho a sua mão como se ela fosse um travesseiro. Mais três. Mais duas. Mais uma. Agora você escolhe uma das pernas. E você vai cruzar e levar. Sempre a mesma. Voltei. Solto a. Voltei. Solto a. Voltei. Mais três. Mais duas. Mais uma. Uma. Vamos trocar o lado agora? E eu vou. Uma. Duas. Dois. O que que eu quero? Que o meu cotovelo chegue lá no joelho. E que eu faça esse trabalho de crescimento e torção. Então eu torço e cresço. Isso. Mas o restante das costas estão em contato com o chão. Mais uma vez. Vamos alternar agora? Organiza e vem. Um lado. Volto. Põe energia na outra perna. Pra te empurrar pra cima. Você não desce. Você cresce. Então o joelho tá subindo e tem algo te empurrando pra cima. Aê. O cotovelo quer chegar no joelho. Mas força desse chafariz aqui ó. Faz o seu centro trabalhar. Mais uma vez pra cada lado. Uma. Duas. Muito, muito bem. Recupera um pouquinho. Afasta mais as suas pernas. Um pouquinho mais largo que o seu quadril. Então meu quadril tá aqui. O pé tá nessa linha pra fora. A gente vai fazer o spine stretch agora. Que é aquele alongamento da coluna. Mais um movimento pra te ajudar a perceber se a sua coluna tá se movendo bem. Se ela tá segmentando. Começa com as mãos à frente. Tira primeiro a cabeça. Depois tira as escápulas. Isso. Ganha espaço ó. Alonga aqui ó. Cresce, cresce, cresce. E depois vai apontando devagarinho. Pra frente. A mão pode chegar lá no chão. Só que você não perde a organização da coluna. Imagina a parede aqui atrás de mim. Então eu continuo empurrando a parede. E eu vou me empurrando com a coluna pra cima, pra cima, pra cima. Isso. E volto devagarinho. Encostando pedacinho por pedacinho das costas na parede. Vamos de novo? Inspira. Cresci. Vou soltando o ar devagar e vou indo. Sente a sequência das vértebras. Se empurra pro alto. Faz o seu assoalho pélvico empurrar o abdome, o estômago pra cima. E eu volto devagar. Continue. Vamos fazer mais duas vezes. Lembra, pra cima e pra frente. O que você forma com a sua coluna é um grande arco que você forma com ela. E daí você vai voltando devagar. Quero mais duas repetições. Dois. Isto. E a última. Inspirei e fui. Vértebra por vértebra. Ae. 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 Relaxe. O próximo exercício vai lembrar o sacar-olhas. Só que, em vez de trabalhar com o quadril, a gente vai trabalhar da cintura pra cima. Põe de novo a mão atrás da sua cabeça. Escolhe um dos lados e descola a sua coluna. Descola toda a banda da coluna de um lado. Vem inclinando para a lateral, até o meio. E depois, volta encostando a outra parte da sua coluna, até voltar ao centro. Eu transfiro o peso para uma lateral do corpo, agora eu já vou inverter o lado, tá? Eu tiro o descolo do chão, vou me inclinando para frente, paro no centro e volto pela outra lateral e retorno ao centro, tá? Deixa eu me aproximar para explicar enquanto você vai fazendo. Esse exercício, ele também tem um nome de volta ao mundo, quando a gente trabalha no barré ou na meia lua, tudo isso. Então, eu tirei um lado do corpo, vou me inclinando, ganho espaço, ganho espaço, me espreguiço. Parei no centro, transfiro o peso para o outro lado e volto à posição inicial. Vamos inverter o lado, isso aqui é uma delícia. Venho, vou lá para frente, vou para o outro lado, encostei na parede, só uma lateral agora, né? E depois encosto as duas laterais. Última volta, tirei uma lateral, vou me inclinando pelo lado, isso. Vamos chamar ele de saca-rolhas, mas só da cintura para cima. Aí! E volta ao centro. Vamos ao serrote agora. Pode afastar de novo um pouquinho mais a sua perna. Se você tiver espaço, pode deixar os braços abertos, tá? Na lateral do corpo. E agora eu vou levar a mão para o pé contrário. Então, eu saio da parede e vou levar a mão para um pé, só que olho para a mão que foi lá para o teto. Impulso duas vezes. Um, dois. Volto para o centro e troco o lado. Pulso. Um, dois. Quando eu olho para a mão que foi para o teto, isso me ajuda a abrir mais o ombro. Vou para o pé, volto para o centro. Expulso. Solta o ar, volta para cima e vou de novo. Um, dois. Estou lá no alto. E a última? Um, dois. E volto, relaxando. Esse é bom, né? Vamos passar para a posição de lado agora? Tenho duas opções. Ou você trabalha com mão e cotovelo. E se afasta um pouquinho da parede. Essa opção é um pouquinho mais fácil, porque a gente tem mais pontos de apoio. Ou você estende o braço lá na frente. Vou fazer aqui. Estende o braço e daí você fica só com o ponto de apoio da sua mão e do seu pé. Essa segunda opção é mais desafiadora. Escolha o que você acha melhor. Aqui ou aqui. Independente da que você escolher, a ativação do centro é muito importante. E nós vamos cuidar agora para não ficar rebolando. A gente vai tentar estabilizar o corpo. Organizar. E uma perna, a de cima, aqui ó, já perde o contato. Porque eu vou querer o pé de vocês indo para frente e pulsando duas vezes. Um, dois. E depois eu faço ponta de pé e levo para trás. Um, dois. E levo para trás. Um, dois. Levo para trás. Um, dois. Lá atrás. E só mais uma vez. Um, dois. Lá atrás. Segura, sustenta essa perna e começa com círculos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Inverte o sentido. É o meu fêmur girando lá dentro da cabeça do quadril. Três, dois, um. Bom, agora faz um movimento que é lá na dança a origem dele. O developê. Escorrega o seu pé pela perna. Sobe o que você sentir que é possível. Estende. E daí desce a perna. Escorrega o pé pela perna. Estende o joelho e desce devagarinho. Escorrega. Cresce, cresce, cresce a coluna. Imagina alguém te puxando por aqui. Alonguei e voltei. Quero mais duas vezes. Arrasta o pé na perna. Estende. E desce a última. Respira. Trocamos o lado. Inverte. Eu tenho duas paredes aqui. Então, só vou mudar aqui o lado. De novo. Ou mão. Ou mão e cotovelo. E recomeça. Vou lá para frente. Um, dois. Ponta de pé para trás. Mostra o calcanhar. Leva a ponta de pé para trás. Um, dois. Lá atrás. Um, dois. Lá atrás. Mais uma vez. Um, dois. Lá atrás. Sustenta a perna. Começa os círculos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Modifica. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Developei agora. Puxei. Desenvolvi o joelho. E vim para o calcanhar. Puxei. Arrastei o pé. Desenvolvi. Venho para o calcanhar. Arrasto. Desenvolve. Alonga o seu joelho. E desce com a perna estendida unindo o calcanhar com o calcanhar. Arrasta o pé. Desenvolve. Desce pelo calcanhar. Mais uma vez. Arrasta o pé. Desenvolve. Uniu. E volta. Muito bem. Agora a gente vai fazer extensões de coluna. Fica de frente para a parede. Não fica muito perto. E coloca a sua mão, seu cotovelo. E constrói uma posição como se fosse uma prancha agora. Você se organiza na parede como se quisesse fazer uma prancha. O que eu quero agora é que a sua mão faça um pouquinho de esforço como se quisesse descer. Para você mostrar o seu coração para o teto. E voltar devagarinho. Não existe necessidade do abdômen, do quadril cair à frente. O que a gente vai estimular agora é uma extensão com a parte superior. Eu adoraria que você sentisse mais das costelas para cima. Então, você está lá na parede. A mão faz esse esforço como se fosse descer. Mas é para você abrir essa região que é mais rígida do corpo. Tá? Tanto o tórax como aqui, o externo. Vou fazer mais duas vezes. Vou, vou, vou. Inspira subindo. Solta o ar quando a cabeça desce. Mais uma vez. Inspira subindo. Aê! E agora sim, estende o braço. E vai para o mergulho. Estimula mais esse trabalho de extensão. Então, eu estou olhando para as minhas mãos. Depois, devagarinho, eu começo a olhar para o teto. O quadril pode cair. E eu me espreguiço. E eu volto devagarinho. A sensação tem que ser como se você quisesse abrir toda a sua coluna. E volta. A sua coluna é como uma mola. Aquelas molas que a gente usa dentro do Pilates. Então, ela pode ser aberta, aberta, aberta. E daí você relaxa. Vamos fazer mais duas vezes? Abre, abre, abre. Estimula com a mão lá na parede. E volta. E faz a última vez. Inspira, cresce. Abre, 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 abre. E volta. Muito bom! Agora para as partes finais da aula. Se encosta na parede. Traz o pé um pouquinho mais perto da parede do que quando a gente começou. Se você puder, é claro. Usa a mão. Isto. E trabalha a sua respiração. O braço vai subir. Ai. E a gente vai descer o braço e vai fazer esse movimento aqui, ó. Ah, de força. E daí você relaxa. O braço sobe pela frente. E daí você faz esse movimento de força. E relaxa. Vem de novo, ó. Inspira. Puxa. Aê. Mais uma vez. Muito bom! Agora escolhe um braço. Leve ele para o alto. E se inclina lateralmente. Como se alguém estivesse puxando a sua mão. Então você vai para longe, para longe, para longe. Sente abrir toda essa lateral aqui. E volta. E desce. Pela lateral do corpo. Inspira. Isso aqui é a sereia, né? Vai, mate. Vou, vou, vou longe. Aê. Às vezes a coluna até estala, assim. Dá aquela sensação boa. Inspira. Continua ali. Braço no alto. Tô firme. Vou, 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 vou. Aê. E volta. E volta mais uma vez. Inspirei. Vou longe, 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 longe. Voltei. E relaxei. Agora descola um pouquinho. O seu corpo da parede, ó. Usa a mão. Leva o corpo para longe. Isso. Cresce. Vamos repetir a série, ó. Eu levo a mão pra cima. E agora puxa. E descresce. Inspiro. Quero ver na mão de vocês a força. E relaxa. Vem comigo. Puxei. Relaxei. Mais uma vez. E agora eu vou pra sereia. Um braço sobe. Eu mantenho o meu equilíbrio. E vou longe. Voltei. Descansei. Inspiro. Me inclino pra sereia. Ganhando espaço. Nessa cinturina, essa aqui também. Porque eu tô indo lá pra longe. Volto devagarinho e desço. Continua. O braço subiu. Meus pés estão em frente. Eu vou longe. Volto. E mais uma vez. Aí. Qual é o seu objetivo a partir de agora? Imaginar que atrás de você tem sempre uma parede. Onde eu estou com o bumbum, com o tórax e com a cabeça encostada. Põe um pouquinho a mão lá atrás da cabeça, assim, ó. E sente o seu corpo alinhado. É muito comum a maior parte das pessoas ter a cabeça à frente. Então, essas sequências que a gente fez hoje, elas trazem muita, muita consciência corporal pra gente achar esse centro, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Já que a gente tem uns instantezinhos ainda, ó. O pé tá em V, tá? Se pra você isso não soa bem, te dá uma sensação de desconforto, não tem problema nenhum você deixar os pés paralelos agora. Mas eu quero que você se concentre na descarga de peso do seu corpo. Então, sente os dedos em contato com o chão. Sente metatarso, lateral do pé e calcanhares. Depois que os pés estão bem firmes lá no chão, sente eles empurrando o chão pro seu corpo ter uma possibilidade de flutuar mais. Pro seu corpo poder crescer. Você organiza os tornozelos pra que eles fiquem bem com relação à descarga de peso nos pés. Você organiza os seus joelhos e o seu quadril. O que que isso significa? É mais ou menos ficar 60% do corpo mais na parte da frente do seu pé e 40% nos calcanhares. Porque quando eu vou só pro calcanhar, eu também afundo muito lá atrás e a minha lombar sente. Então, quando eu distribuo bem, o meu tronco fica mais leve. Depois eu alinho essa sequência de anéis que eu tenho aqui, ó. Quadril, tórax e ombro. Eu deixo eles bem empilhados, como se fosse uma pilha de pratos, bem alinhadinho. Meus braços têm que estar relaxados, têm que estar soltos. E a minha cabeça tem que flutuar. Se eu conseguir usar a força dessa musculatura central do meu corpo aqui, a minha coluna não vai sofrer com pressões. Eu vou ter muita força, muita habilidade pra girar, pra fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu precisar desse esforço. E eu também não vou gerar nenhuma pressão nessa região do pescoço, que tanto sofre atualmente, né? Tantas pessoas sofrem com isso. Agora pode relaxar, pode respirar. Finalizamos, gente. A gente acabou de fazer 45 minutos de prática. Tá sendo uma experiência muito legal online pra gente, pessoal. Primeiro porque algumas pessoas que tinham mudado de cidade, que não podiam mais treinar com a gente, puderam voltar agora a treinar. E a gente percebeu que a nossa didática, como a gente já não trabalhava muito mostrando exercício e sim conduzindo verbalmente, ela funcionou muito bem, assim, pra ser agora trabalhada nesse sistema de salas virtuais. Então, é possível que depois a gente tenha um estúdio tanto físico como virtual. Então, se você mora em outros estados, mora longe, sempre quis fazer aula com a gente, escreve pra gente que a gente passa as informações, como são os planos atualmente, pra poder treinar, pra poder fazer aulas regulares, assim. Obrigada pra quem praticou a aula. Se vocês ficarem doloridos, não se assustem. Conseguiram sentir essa percepção da coluna se afastando, se aproximando da parede? A parede dá muito essa sensação. Se alguém ficou em dúvida com os nomes dos exercícios, também pode me escrever. Depois eu mando pra vocês. A gente fez praticamente, além do pré-pilates, todos os outros exercícios a gente fez baseado no pilates original. No que é pilates mesmo, então a gente só adaptou para a parede, tá? Mas também é uma aula que pode ser adaptada a fazer sentado. Então, tudo que a gente fez encostado na parede, eu poderia fazer aqui, ó, também, sentadinha, trabalho de sereia, trabalho de coluna, tudo isso. Então, não há limites, né? A gente consegue adaptar o repertório e pôr tanto pra um corpo super preparado, que poderia fazer essa série inteira no show, sem pausa, sem descanso, em vez de cinco repetições, quem sabe ir pra oito, dez, doze repetições de cada exercício. Porque percebam que a gente fez o número de repetições de alunos iniciantes, né? Cinco, seis repetições. É pra quem tá sendo introduzido ao método, né? E um aluno intermediário avançado já pode intensificar mais nisso. Corta os intervalos e trabalha com mais intensidade. Quem quiser fazer aula em sala privada, que, na verdade, é com um grupo menor e a gente enxerga vocês, manda uma mensagem. Ah, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver. Como é que é? Quando faz... Amei a condução verbal. Ah, é muito educativo. Legal, Rose. Bom saber. A gente se preocupa muito com essa questão da didática, principalmente porque eu não tô vendo vocês, né? Então, quanto mais informações eu passar pra que você, em casa, se sinta seguro praticando, pra gente é muito importante, assim. O Pilates, ele tem que ser muito... Eu acho que ele tem que ser generoso com o corpo do praticante, assim. Então, eu acho também que depende muito de como o professor conduz isso, assim. E a gente gosta de professores gentis, generosos com o corpo. E alguém tá perguntando aqui se tem formação. Tem sim! A gente é uma escola, atende principalmente a cidade de São Paulo. A gente tem turmas mais frequentes, né? Mas em algumas cidades do interior, a gente tem sedes também. Mas, é... São Paulo é onde a gente mora, então... O curso acaba acontecendo com mais frequência. Então, se informem sim. Dentro do site, tercepilates.com.br, tem muita informação sobre... Como acontecem os... Os cursos e as formações. E se você é professor de Pilates, gente... Não deixa de assistir as lives educativas. Tem muito material super importante, assim. Material que a gente tá compartilhando de coração pra vocês. Gente, vai cair, tá? Então, só quero dar um tchau pra vocês. Desejar um ótimo feriado. E até a próxima aula, hein? Até mais! Beijo, beijo! Todos! Desejar um ótimo feriado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.